Todo dia pego as ruas Vivo a te procurar Olho para todo lado Procurando te encontrar Tão lindo dia, fico triste Seu gosto eu não pude ver Tenho um novo encontro Não me deixe mais sofrer Minha querida Vivo só pensando em ti Nunca mais amei ninguém Depois que te conheci Minha querida Vivo só pensando em ti Nunca mais amei ninguém Depois que te conheci Não esquece os teus carinhos Falou que antes de nós nascer Vejo como tu me deste Juro que ninguém Juro que ninguém me vê Minha querida Minha querida Vivo só pensando em ti Nunca mais amei ninguém Depois que te conheci Depois que te conheci Minha querida Mas amei minha querida Minha o inimigo Minha querida Minha querida Minha querida Dá sóinton U mínimo de mim Obrigado.